Compreender qual versão de ISO, PET é necessária para atualizar a sua SXI é fundamental para administrar corretamente seu ambiente de virtualização. No vídeo de hoje explicaremos para vocês como fazer a verificação correta de build versão. Além disso, explicaremos para vocês também quais são as diferenças entre uma ISO e uma PET. Olá, seja bem-vindo ao Descomplicando. Onde seu nome é o difícil? Fácil. Eu sou o Gustavo Cardoso, analista do sistema sêmio e com mais de 10 anos de experiência na área. E dando seguimento à nossa série de vídeos aqui de VMware Vulsphere na prática, hoje a gente vai falar um pouco sobre como verificar as versões de SXI, ISO, PET e tudo que você tem que entender para você poder trabalhar da forma correta. Mas você se pergunta, por que é importante eu entender essa coisa que parece não ser muito relevante? E eu vou te explicar. Se você não sabe qual versão é a correta para você instalar ou atualizar, você pode dar problema, pode estragar seu ambiente de produção. Então, essa série de vídeos aqui é uma ajuda para você entender e estar preparado para chegar na hora H, no ambiente de produção do seu trabalho, você saber exatamente o que você precisar fazer. Então, aqui, tente R, não tem problema, porque a gente está aprendendo, beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo e, é claro, bora descomplicar. Bom, para a gente fazer essa verificação, a gente vai utilizar o site oficial da VMware. Sempre quando a gente vai falar sobre build, versão da SXI, a gente sempre utiliza o site oficial da VMware. Você não vai fazer essa verificação em sites terceiros. Ah, na comunidade, não sei o quê. Não, é sempre aqui, beleza? E o que fala essa documentação, né? Ele fala Build Numbers and Versions of VMware EXI in SXI. Aqui ele está falando, aqui a gente vai verificar as versões e os números delas, né? Para você aqui trabalhar com VMware SXI. E o que é interessante? Ele fala, olha, esse artículo, ele provê para você, né? O número da build e as versões para a sua ESXI. É importante vocês entenderem isso aqui, beleza? E a resolução dele, o que ele fala? A tabela abaixo, lista, quais são as versões, né? Que estão disponíveis para você aqui poder verificar e também utilizar. Mas o pulo do gato está nessa informação aqui, em Resolution. As versões listadas de ISO, você pode fazer o download da ISO direto do portal, que está o site aqui. Então, se eu quero baixar uma ISO, eu utilizo esse site aqui. Mas, se você for utilizar alguma patch, ela pode ser baixada somente desse site aqui. Então, é importante você saber já que os locais onde você vai fazer o download da ISO e da patch vão ser diferentes. Eu já vou explicar isso para vocês com mais detalhes da diferença entre os dois. Mais para baixo aqui, a gente tem aqui essa tabela. Essas aqui são todas as versões da ESXI. Quando a gente fala do ambiente de virtualização da VMware, começa por aqui, beleza? Que é o hypervisor deles. Então, a gente tem lá desde a versão 4.0 e a última versão aqui é a nossa 8. Então, a gente saiu do 4, teve 4 gerações depois, beleza? E o que você tem que entender daqui? Aqui você tem algumas colunas. Version, Release Name, Release Date, Build Number, Installer Build Number e Available. Nossa, ficou um pouco difícil. O que você tem que entender? Aqui são as versões que tem disponível. Tem essa versão da ESXI, que é o 8 Update 2. Aí tem ESXI 8.0 Patch 02, que é a segunda parte da patch dela. Então, aqui é a versão. E aqui a gente tem o Release Name. Release Name, imagina como se fosse um nickname. Como se fosse um apelido. Para ficar mais fácil de ficar escrevendo tudo isso aqui. E às vezes, normalmente, é a mesma coisa. Entretanto, isso pode mudar. Não é sempre a mesma coisa. Aqui, na última versão, a versão e a Release Name são as mesmas. Mas aqui na segunda, que é a penúltima, não são. Então, tome cuidado com isso. E aqui a gente tem a data de quando ela foi disponibilizada. E tem a build. A build, imagina como se ela fosse uma identidade. Onde você tem a certeza exata do que você está fazendo. Mais pra frente, quando a gente for fazer o download e a instalação da 8. A gente vai ver isso, que ele vai te dar a versão e a build. E com isso, você tem certeza do que você está fazendo. Então, ele é uma correlação para você saber qual versão exata você está instalando. Depois, em Staler Build, às vezes, eles dão um número, mas não é obrigatório. E na maioria das vezes, eles nem colocam. E aqui que vem uma coisa muito interessante. Vocês podem ver que tem aqui ISO e patch. Bom, vocês devem saber, na maioria das vezes, a ISO é um sistema de instalação. É um sistema operacional em formato de CD que você pode fazer a instalação. Normalmente, você não grava mais um CD, mas você emula ele e utiliza essa ISO. E o que a ISO pode fazer? Dentro da ISO, é um sistema operacional completo, que você pode utilizar para fazer a instalação do zero, da sua nova versão de SXI, mas também você pode utilizar a ISO para fazer a atualização para a nova versão. Então, vamos supor, eu estou na 7.1 e eu quero passar para 7.2. Então, eu posso pegar a ISO para fazer a atualização da minha versão atual de SXI, beleza? E, normalmente, a ISO é muito maior que em relação a patch. Agora, o que a patch faz? Provavelmente, você já deve ter feito, senão você vai começar a fazer quem... É um termo que eles falam que é patchar. É patch... Ih, eu nem sei se é patchar. É porque ele fala em italiano. Bom, que seja. Que é você fazer o patching, né? O patching nada mais é do que um pacote pequeno, onde você faz a atualização de coisas pequenas. Pode ser de segurança, pode ser correção de bugs. Então, o que acontece? Quando eles lançam uma versão, por exemplo, eles lançaram essa versão aqui, SXI 8.0, Update 1 e EP1. O que quer dizer? Ele fez essa atualização aqui. Mas, eles encontraram alguma coisa. Você pode ver aqui. Depois de um mês, basicamente, eles encontraram algum bug, alguma coisa de segurança ou desempenho melhorado. Eles vão refazer todo o sistema. Então, eles instalam uma patch. E, é interessante você entender que a forma como você faz isso, a instalação de uma patch e a instalação de uma ISO ou atualização com uma ISO, são coisas diferentes. E a gente vai abordar isso mais pra frente. Mas, é importante já você entender essas diferenças de ISO e patch. Tá vendo como é importante você entender todas essas camadas de informações do VMware? Porque, assim, você vai se desenvolvendo como um bom técnico pra esse produto de virtualização. Esse é o tipo de conteúdo que a gente produz aqui nos complicando. Sempre trazendo de forma simples pra você entender tudo que é necessário pra você poder trabalhar com as coisas. Porque, no final das contas, você vai trabalhar com isso. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no canal e deixe seu curtir. Beleza? Bom, mas agora você entendeu tudo isso. Você sabe o que são as versões. O que é uma build. O que é uma ISO. Como encontrar quais são as versões disponíveis da sua IS-XI. Mas, eu vou te fazer uma pergunta. Como você sabe qual versão você pode instalar? Vamos supor, eu estou na versão 7.2 e tem agora a versão 8. Será que eu posso sair diretamente da 7.0 e pular pra 8? Será que é disponível? Como é que eu verifico isso? Esses são alguns dos temas que a gente vai abordar no nosso próximo vídeo. Onde eu explico pra vocês como você verifica quais versões você pode fazer esse salto de instalação. Qual versão de IS-XI é compatível com o vCenter. Mas, peraí. O vCenter tem que ser compatível com o hardware. Tem que ser compatível com o SXI. Com tudo. Bom, isso a gente vai explicar pra vocês nos próximos vídeos. Porque é importante você entender isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar o seu feedback aqui do que você achou do vídeo. E se você teve alguma dúvida. E eu já convido vocês a me seguir nas redes sociais. Caso vocês queiram conhecer mais sobre minha vida e meu trabalho aqui na Itália. Aproveita que você está aí ainda e assista nossos próximos conteúdos. Eu tenho certeza que alguma coisa vai ser de grande utilidade pra você. Fique com Deus. Um beijo e tchau, tchau.